Vamos para mais um estudo da Palavra de Deus, aprender com o Nosso Senhor Jesus. Silencia o teu coração e peça a direção do Espírito Santo, para que Deus venha falar com você através da Palavra dEle. O texto base para hoje está no livro de Lucas, capítulo 20, do versículo 27 ao 40. Os Saduceus e a Ressurreição E chegando-se alguns dos Saduceus que diziam não haver ressurreição, perguntaram-lhe, Dizendo-os, E respondendo, Jesus disse-lhes, O mostrou Moisés junto da Sarça, quando chama ao Senhor Deus de Abraão e Deus de Isaac e Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele vivem todos. E respondendo, alguns dos escribas disseram, Mestre, dissesse bem. E não ousavam perguntar-lhe mais coisa alguma. Amém? Então, nós vemos aqui sobre os Saduceus e a Ressurreição. Os Saduceus, eles não acreditavam em Ressurreição. Então, aqui eles só se aproximam de Jesus novamente para querer armar a cilada para Jesus, para querer colocar Jesus, prova, para eles conseguirem prova contra Jesus. Então, eles não acreditavam em Ressurreição e eles vêm perguntar para Jesus sobre Ressurreição. Então, nós vemos que os Saduceus, eles não criam em Ressurreição. Isso fica claro no início do texto aqui, que diz, bem no primeiro versículo. Versículo 27. E chegando-se a alguns dos Saduceus que dizem não haver Ressurreição. Então, eles não acreditavam em Ressurreição e vieram fazer pergunta para Jesus sobre Ressurreição. Então, aqui nós vemos que eles estavam querendo fazer uma pegadinha para Jesus, porque eles queriam, de todo jeito, incriminar Jesus. Então, nós vemos aqui que eles perguntaram para Jesus, que na lei de Moisés, Moisés deixou que se um irmão casasse e morresse, deixasse a mulher e não deixasse filhos, o seu irmão devia casar com a mulher para dar filhos para o irmão que morreu. Então, se tivesse mais irmãos, se sucessivamente casar com o outro, até para deixar herdeiro para aquele filho que morreu. Então, aqui eles contam uma soirinha que tinha sete irmãos. O primeiro casou, morreu e não deixou o filho. Então, a mulher casou com o próximo e foi até casar com todos os sete. Todos os sete morreram e, por fim, a mulher morreu e não deixou o filho. Então, eles estão perguntando para Jesus, no céu, de quem que vai ser a mulher se a mulher casou com os sete. Nós sabemos que eles não acreditavam em ressurreição e eles vêm perguntar sobre ressurreição. Como se eles acreditassem, mas eles não acreditavam. Então, aqui nós vemos que Jesus respondendo eles, o que Jesus diz? Jesus diz para eles que lá no céu, para quem ressuscitar, não vão se casar e nem dar-se em casamento. Que as pessoas, quem for... Nós vemos aqui, deixa eu ver. No versículo 35, Mas os que forem havidos, por digno de alcançar o mundo vindouro. Quem for digno de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos, não vão de casar nem ser dados em casamento, porque vão ser igual... Vai ser igual os anjos, não vai casar e nem dar-se em casamento. Então, o que Jesus está querendo dizer para eles? Que essa mulher, ela não ia ser a mulher de nenhum deles, porque lá não tem casal. Todas as pessoas que ressuscitarem, que forem para a eternidade, elas não vão ser casal mais lá. Lá vai ser iguais aos anjos. É isso que Jesus nos ensina, que vai ser iguais aos anjos. Não vai ter casamento. Não vão casar e se dar em casamento. É isso que Jesus está respondendo para eles. Porque nós vemos aqui que eles se aproximam de Jesus não com a intenção de aprender com Jesus. Eles se aproximam de Jesus com o coração fechado, mas para querer armar-se lá para Jesus. Então, Jesus respondendo, eles diz claramente que a mulher não vai ser a mulher de nenhum desses sete homens, porque lá não vai ter casamento. E se lá não vai ter casamento, então, mesmo que aqui estavam casados, lá não vão continuar como casal. Vão ser como os anjos. Então, é isso que Jesus responde para eles. Explicando para eles o que eles estavam perguntando a respeito desses sete irmãos. É uma história que eles falam, porque na lei de Moisés ficava assim. Se um irmão morresse, teria que casar com o próximo para deixar descendente. Continuando no texto, nós vemos no versículo 37. E que os mortos vão te ressuscitar também. Daqui a gente vai falar sobre Moisés. E mostrou Moisés junto da Sarsa Ardena, que ele chamou Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Então, aqui Jesus diz que Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Deus não é Deus morto, Deus é Deus vivo, porque Deus vive eternamente. Ele é Deus vivo. e aqui o Moisés cita Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Mas eles foram homens que morreram na obediência a Deus. Então, quando Jesus ressuscita, todos aqueles que morreram antes de Jesus, morreram como justificados, eles ressuscitaram com Jesus. Nós vemos na palavra Deus que eles ressuscitaram com Jesus. Então, Deus não é Deus de pessoas que morrem, Ele é Deus de gente que vive. Que por mais que as pessoas passem pela morte, mas eles forem justificados, forem justos, por mais que eles passem pela morte, mas a morte é só a morte do corpo, não é morte eterna. O Espírito vai para Deus, então não é uma morte eterna. Jesus ressuscita muitas vezes que estão dormindo, porque não é uma morte eterna. A morte é só do corpo. Então, a morte eterna vai ser para quem morrer sem Jesus, morrer afastado de Jesus. Ele vai passar pela morte, que é a morte eterna. Mas quem morrer justificado, vai ter a ressurreição e vai morar a eternidade com Deus. Aqui nós vemos no texto aqui, no versículo 36, eles são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Então, todos que morrerem justificados, vão ser filhos de Deus, vão ser como os anjos no céu. Isso que nós aprendemos com Jesus hoje. Então, nós vemos no finalzinho do texto, no versículo 39, e respondendo a alguns dos escribas, que os escribas estavam lá também, disseram, mestre, dissestes bem, no versículo 40, e não ousaram perguntar-lhe coisa alguma. Então, eles não tinham mais o que perguntar para Jesus, porque tudo que eles perguntavam para Jesus, tentando incriminar Jesus, porque eles queriam prova contra Jesus, porque eles queriam entregar Jesus perante ao governador. E para eles entregar Jesus para o governador, eles precisavam de provas contundentes, que Jesus estava fazendo algo errado, que Jesus não era bom, que Jesus era um impostor. Então, eles precisavam de provas contra Jesus. Então, quando eles faziam isso, eles estavam querendo conseguir provas contra Jesus. Então, aqui nós vemos que eles não tinham mais o que perguntar. Jesus venceu eles, que eles não tinham mais o que perguntar para Jesus, porque tudo o que eles tentavam perguntar, Jesus tinha resposta. E Deus, ele tem resposta para tudo. Aqui fica uma grande lição. Deus, ele tem resposta para tudo. Se Deus não responde as nossas perguntas, é porque nós não estamos perguntando da forma correta. Nós não estamos fazendo pergunta. Se você tem dúvida, pergunte, porque Deus, ele tem resposta para tudo. Nós vemos claramente nesses últimos textos aqui, que tudo o que perguntam para Jesus, Jesus tem a resposta certa. E é uma resposta que deixa os outros sem palavras. Nós vemos aqui que eles não ousavam perguntar mais nada, porque é uma resposta sensata, uma resposta certa, uma resposta correta, que não tinha o que eles mais argumentar. Muitas vezes, a pessoa responde algo, as pessoas têm um argumento, começam a argumentar a resposta. No caso de Jesus, Jesus não tinha nem como argumentar. Eles ficaram sem palavras, sem argumento a respeito. Porque a resposta era tão certeira, tão contundente, que eles não tinham nem como argumentar. Então, se você tem dúvida, pergunte para quem sabe de tudo, que é Deus. Se tem alguma dúvida no teu coração, se tem alguma dúvida de algo, se precisa esclarecer algo, pergunte para Deus, porque só ele sabe de tudo. E ele tem todas as respostas que você precisa. Você só precisa perguntar, e perguntar da maneira certa. Fazer a pergunta certa para Jesus. Porque nós sabemos, nós vemos muito bem nas Escrituras, que se a gente fizer a pergunta errada, Jesus não nos responde. Ele responde com a outra pergunta. Então, a gente tem que fazer a pergunta certa. Quais as grandes lições que eu aprendo com esse texto? Que eu devo me aproximar de Jesus com o meu coração aberto, querendo aprender com ele. Eu não posso me aproximar de Jesus para sondar Jesus, para ver como Jesus é. Eu tenho que me aproximar com o coração aberto, desejando ser transformada por ele. Desejando conhecer ele melhor. Então, ele vai vir sobre a minha vida e vai transformar a minha vida por inteiro. Porque Deus não deixa nada pela metade. E Deus não negocia princípios. Deus é um Deus de justiça, é um Deus de amor, mas também é um Deus de justiça. Então, quando a gente se aproxima dele com o coração aberto, desejando aprender, você acha que ele não vai ensinar? Desejando receber o Espírito Santo, você acha que ele não vai te dar o Espírito Santo? O que vai mandar é o teu interesse e o desejo do teu coração. Se você estiver sinceramente desejando aprender com ele, desejando que ele esclareça todas as suas dúvidas, fazendo a pergunta correta, você vai ter as respostas que você precisa para a sua vida. Mas se aproxima dele querendo, desejando, desejando mais e mais dele, porque ele tudo fará sobre a tua vida. Mas você precisa dar esse passo e se aproximar dele. E não adianta se aproximar com segundas intenções, tem que ser verdadeiro. Porque Deus, ele conhece o mais íntimo do nosso coração. Então, a gente tem que ser verdadeiro com Deus. Não adianta a gente ir com artimanhas para Deus, a gente tem que ser verdadeiro e se aquebrantar na presença dele, entregar o nosso coração, porque ele vai mostrar o caminho que nós devemos trilhar. Ele vai mostrar o que devemos fazer, o que é melhor para as nossas vidas. Mas faça a pergunta do jeito certo, mas faça a pergunta. Porque se você tem dúvida, faça a pergunta. Amém? Então, feche seus olhos este momento. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida, abençoe a sua família, domine a sua mente, que você possa ter entendimento sobre as Escrituras, e que essa palavra faça sentido sobre a tua vida, que ela venha a ser uma semente plantada do seu coração, que ela venha germinar e crescer e frutificar, assim como essa semente a sua vida seja transformada e cresça e dê frutos, e que outras vidas sejam transformadas através da tua vida. Que o Senhor Jesus, que a graça de Deus, que o amor e a misericórdia de Deus alcance a sua vida e restaure por completo a sua vida. Liberte-lhe, você precisa ser liberto, cure-o, que você precisa ser curado, que você seja uma nova pessoa, se entregue totalmente a Ele, porque Ele pode fazer, Ele pode fazer tudo sobre a sua vida. Corra até Ele e peça a Ele, clame a Ele que Ele vem sobre você e transforma a sua vida de uma maneira que ninguém mais pode transformar, só Ele pode, porque Ele é o Deus do impossível. Confie nele, abra o seu coração, porque Ele vai fazer tudo sobre a tua vida. Se você está precisando de cura e libertação, de algo para o seu emocional, busque nele, porque Ele é o Senhor dos senhores, é o médico dos médicos e Ele tudo pode fazer sobre você. Mas corra para Ele, não perca tempo, não deixe mais um dia passar, vá para Ele com o coração desejoso de aprender com Ele e saber mais dEle, porque Ele tudo fará sobre a tua vida. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém.